Eu me esperei no lugar que a gente marcou Me aprontei e lentei flores, mas você não veio Fiquei ali, vendo os casais de namorados Trocando beijos apaixonados, só eu sei o que sofre De repente as horas foram passando, a noite acabando Eu no mesmo lugar, fui bebendo e me descontrolando O tempo todo fumando, vendo o mundo rodar O povo todo olhava pra mim Senti vergonha e nem sei o que fiz Amanheceu e o bar se fechou E até o garçom me pediu pra sair Por que você não veio ontem? Por que me fez passar por isso? E mesmo assim ainda te amo Até parece ser feitiço Por que você não veio ontem? Por que você não quis viver? Esse é mais um dos desencontros Você esqueceu e nem quis saber Eu pense que as horas foram passando, a noite acabando Eu no mesmo lugar, fui bebendo e me descontrolando O tempo todo fumando Vendo o mundo rodar E o tempo todo olhava pra mim Senti vergonha e nem sei o que fiz Amanheceu e o bar se fechou Até o garçom me pediu pra sair Por que você não veio homem, por que me fez passar por isso E mesmo assim ainda te amo, até parece ser feitiço Por que você não veio homem, por que você não quis me ver Esse é mais um dos desencontros, você esqueceu nem quis saber Por que você não veio homem, por que me fez passar por isso E mesmo assim ainda te amo, até parece ser feitiço Por que você não veio homem, por que você não quis me ver Esse é mais um dos desencontros, você esqueceu nem quis saber Vem, 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 vive